Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre macros para o Word, não do Excel. Eu recebi uma dúvida no comentário de vídeo recentemente. A pessoa tinha um documento com mais de 800 páginas e precisava remover a cor de realce de apenas uma cor do documento. Ele usou várias cores, mas uma delas ele gostaria de eliminar. Então, resolvi gravar essa aula com um código simples. Inclusive, esse código gerou um artigo no LinkedIn, um artigo no meu blog. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa copiar o código caso não queira digitar junto com a aula. Então, vamos lá. No documento que você vê na tela, nós temos várias marcações que são feitas com esta ferramenta de realce do próprio Word. Basta você selecionar a palavra e clicar sobre o pincel de realce para que ele pinte a célula naquela cor. Você também pode escolher uma determinada cor, marcar as palavras e o pincel fica fixo no seu cursor até que você pressione a tecla ESC. Muito bem, essa cor de realce, eu posso eliminar uma delas apenas do meu texto. Para conseguir fazer isso, a primeira coisa que temos que fazer é selecionar todo o nosso texto. Na sequência, vou percorrer palavra por palavra e verificar se ela está ou não preenchida com uma cor de realce. Se estiver preenchida com uma cor de realce e a cor for vermelha, nós vamos eliminá-la. Então, vamos começar clicando na guia desenvolvedor. Se você não está vendo a guia desenvolvedor, clique com o botão direito sobre qualquer guia, personalizar a faixa de opções e ative a guia desenvolvedor. Assim que você ativar a guia desenvolvedor, nós vamos visualizar as ferramentas do VBA para o Word. Na galeria Controles, nós vamos adicionar um botão para chamar essa rotina. É esse botão de comando ActiveX. Só que eu não quero que ele fique aqui em cima, vou arrastá-lo para o final do meu documento. E através das propriedades, vou mudar o nome do botão para bt-executa. E na sequência, vou colocar aqui um caption para esse botão chamado de executar rotina. Vou aumentar um pouco a largura do botão e estamos prontos para criar a nossa rotina. Vou clicar duas vezes sobre o botão para abrir a nossa rotina específica. Se você quiser criar uma sub ou módulo, você pode clicar em inserir módulo e criar uma sub rotina específica. E depois chamá-la por aqui. Você decide. Nós vamos começar definindo uma variável chamada SPalavra. E ela vai ser do tipo Variant. É ela que nós vamos utilizar para manipular o texto, se ele tem ou não o preenchimento feito com a cor do realce. O primeiro comando vai ser selecionar todo o texto do documento. Vamos fazer isso com o comando ActiveDocument.select. Dessa forma, todo o texto do meu documento será selecionado. Agora precisamos da rotina de repetição. E eu vou chamar aqui o ForEach. Que é a rotina que permite percorrer objetos. Porque nós vamos criar uma rotina que percorre cada palavra da nossa seleção. Então, ForEach, SPalavra, que é a variável que criamos, In, e nós vamos passar o objeto Selection.Words. Significa que nós estamos partindo a partir da seleção completa dos dados. Vamos usar todas as palavras da seleção. Next SPalavra. E aqui dentro nós vamos fazer a nossa verificação. Como o nosso objeto, para cada ciclo, nós vamos ter uma palavra. E eu vou colocar aqui um debug.print apenas para que você possa ver o que ele está trazendo. Vamos depurar o nosso código primeiro, usando o OptionSplicit para obrigar a declaração de variáveis. F8. Você vai perceber que nós temos aqui o nosso depurador. Quando rodar esse comando do ActiveDocument.select, observe. Todo o nosso texto foi selecionado. E para cada palavra, veja que a primeira palavra, quando abrimos a janela de verificação imediata, vai ser O. Depois, chamando de novo, vídeo. E assim percorremos cada uma das palavras do nosso texto. Já temos a rotina principal para percorrer as palavras. Agora precisamos tratar essas palavras. E vamos fazer isso com a instrução IF. SE ou IF. É uma propriedade da palavra ou de uma word. Nós substituímos isso. Eu fiz o uso de um gravador de macros para descobrir esse comando exato. E aqui, quando eu coloco WDRED, é um enumerador do word para a cor vermelha. Se na janela de verificação imediata eu pedir para verificar qual é o valor de WDRED, nada mais é do que um numerador 6. Então, ele consegue verificar qual é o índice da cor que está sendo utilizada na minha palavra. Então, eu só preciso verificar se ela é igual a vermelha para eliminar. E para eliminar, nós vamos usar o comando SPALAVRA. HIGH LIGHT COLOR INDEX Igual WD NO HIGH LIGHT Então, esse é o nosso comando. Quando ele encontrar na cor vermelha, vou definir para que ele não deixe cor nenhuma. Simplesmente isso. No final do meu for next, eu vou colocar a comando SELECTION. Ponto HOME KEY UNIT Dois pontos WDHISTORY É como se nós pressionássemos o CTRL HOME. Eu escrevi errado, é SELECTION. Pronto. E na parte de baixo, uma mensagem para o usuário. Mensagem BOX Processo concluído. A partir desse ponto, nós já podemos testar o nosso código. Então, aqui, ele busca pela cor vermelha e, na sequência, ele troca para nada. Vamos depurar? Rodando aqui o nosso código, mais uma vez, você vai ver que a primeira palavra, ele não preencheu com nada. Por quê? Qual é o COLOR INDEX dela? Se eu utilizar a minha janela de verificação imediata e chamar o comando da palavra, que está atualmente na memória, você vai ver que o COLOR INDEX dela é 7 e não 6, como é o vermelho. 7 para amarelo, ou WDYELLOW. Vou continuar. Se nós pressionarmos de novo, você vai ver que a próxima palavra também é 7. Também é 7. E quando nós chegamos na próxima palavra, então, vou colocar aqui SPALAVRA para visualizá-la. É a palavra 1. A palavra 1 está na cor vermelha? Sim. Então, veja que ele entrou dentro do meu IF. A palavra vai ser retirada, a cor de realce vai ser retirada e ele vai para a próxima palavra. Ele faz isso palavra por palavra para evitar que o texto seja desmarcado de forma incorreta. Se rodarmos o nosso código de uma única vez, vou pressionar agora, puxando aqui para o lado, vou pressionar a tecla F5. Você vai perceber que toda a marcação vermelha foi eliminada, permanecendo a cor de realce da cor verde e a cor amarela, que é o padrão. Em compensação, tudo aquilo que ele não queria foi retirado. Esse código, por ser bem simples, vou deixar disponível lá no artigo que está tanto no meu blog, quanto no LinkedIn. Você vai poder acessar esses links na parte de baixo, aqui nos comentários do vídeo ou na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado dessa aula. É uma matéria, eu achei interessante o tema, pois eu nunca tinha trabalhado especificamente com uma macro do Word. E eu tive outras ideias também para fazer isso, talvez traga outros artigos e outras aulas a respeito do VBA para o Word. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, você pode adaptar e evoluir o código à vontade. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe aí nas suas redes sociais. Grande abraço e até nossos próximos encontros. Transcrição e Legendas Pedro Negri